Nós vamos precisar de uma garrafa limpa e seca, um primer, uma esponja, o primer eu já coloquei um pouco aqui, essa esponja pode ser de lavar vasilha, uma fita aramada, uma fita decorativa, um pedaço de renda, tesoura e uma cola quente. Agora nós vamos pegar a nossa garrafa, passar o primer com batidinhas bem leve, com a nossa esponja, em toda a garrafa, para que fique um serviço bom. Deixamos secar por seis horas e a nossa garrafa ficou assim, gente. Em seguida, pegamos a renda e cortamos no tamanho ideal para cobrir toda a garrafa. Vamos agora colar essa renda em toda a garrafa. Colocamos a fita aramada aqui, neste local, e a outra aqui em cima. E a nossa garrafa ficou assim. Agora eu estou pensando em colocar este lacinho aqui, porque eu acho que vai ficar muito lindo. E assim ficou a nossa garrafa pronta. Linda, né, gente? Até a próxima. Beijo! 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 O que é isso?